Música Bem vindos a mais de Pedro Pro Especial No programa de hoje mais uma revista do Renascimento DC Mais uma novidade Que é a Liga da Justiça da América Com o roteiro do Steve Orlando A Panini, seguindo a publicação dos Estados Unidos Lançou esse encadernado Foi no finalzinho de dezembro Mas eu comprei em janeiro Que vai copilar as histórias De cada personagem que vai participar Da Liga da Justiça da América Criada pelo Batman E aqui a mensal que começou agora Em fevereiro As histórias nos Estados Unidos São quinzenais Então cada edição brasileira Vai copilar as duas As duas edições As duas edições que saem no mesmo mês Assim como já está acontecendo com Batman Superman E outras histórias E outras revistas mensais Que a Panini está publicando Bem Liga da Justiça da América Ela foi lançada no início do ano passado Nos Estados Unidos E dá para perceber que o Steve Orlando Que é o roteirista E tem um monte de desenhistas Acho que a equipe Todo mundo da DC Participou Da... Daqui dessas duas revistas Dessas duas revistas Das revistas que estão compiladas Aqui nessas duas edições E bem Tentando aproveitar esse hype Do filme da Liga da Justiça Que seria lançado no final do ano Seria o grande mega sucesso Que ia modificar Que ia dar um rumo para Warner Nos cinemas A gente sabe que não aconteceu isso Mas pelo menos essa era a intenção No começo do ano Ser a expectativa E bem Eles criaram uma nova Liga da Justiça Com o Batman Como o personagem Principal Que vai chamar todo mundo Só que como a Liga da Justiça já existia Então eles criaram uma Liga da Justiça B Com personagens Que ainda não tinham aparecido Ou tinham aparecido bem pouco Durante os 952 E também Dando continuidade aos acontecimentos Do Liga versus Esquadrão Suicida O Batman chegou à conclusão Que ele tinha que criar um super grupo De heróis mais humanos Todos os personagens teriam que ser humanos Essa é a desculpa E aí no meio do grupo tem o lobo Por exemplo É uma desculpa bem esfarrapada Já quebrada na primeira Na primeira intenção Esse lobo Ele parece bastante com o lobo Que todo mundo gosta Dos anos 90 Mas só fisicamente Porque Não sei Não é o mesmo personagem Nem de longe A questão de atitude A questão de poderes Ele simplesmente faz algumas referências Como a moto Ou ele gostar de golfinhos Ele ficar falando palavrão Mas parece ser Um Wolverine de segunda E aí Essa Liga da Justiça da América Não sei se o problema Foi do roteiro Do roteirista O Steve Orlando Ou se foi Porque Esse aqui é um projeto Que dá pra perceber Completamente encomendado E não tem nada de De autoral Eu sei que nessas editoras Não existe esse lance De autoria Necessariamente Você tem que seguir Certos padrões Mas tipo Os roteiristas Eles querem fazer Uma história Com determinados Personagens E criam Uma certa trama Aqui A coisa Completamente Pasteurizada Então a gente tem Eles não podiam Pegar o Lanterna Verde Então pegaram o Ray Que é um personagem Que tem sua história Completamente A parte Do Lanterna Verde E cria um personagem Cria um Ray Que manipula energia De forma semelhante A Lanterna Verde Como essa Esse túnel de luz Mas tem uma hora Que ele está Ele está usando Construtos De energia amarela Bem O Ray também serve Já que ele Ele tem Ele é basicamente Luz Ele pode tomar o lugar De um flash genérico Aqui levando Todo mundo Para longe A A líder Do grupo Depois do Batman Vai ser a Vixen Mas aqui a gente Vê uma Vixen Com o mesmo Com as mesmas Características Da Batwoman Em Detective Comics Naquele grupo De personagens Que o Batman Criou A Canário Negro Ela é chamada Para entrar no grupo E ela vai ter As mesmas Características Do Do Arqueiro Verde Tem a A própria O próprio momento Onde o Batman Chama A Canário Negro Ele encontra ela E fala que o Que a Canário Ela é importante Para o grupo Para estar dentro Desse grupo Porque Ela é sincera E Não se importa Que as pessoas Discordem E ela diz O que O que é necessário Tipo São vários Várias desculpinhas Bem esfarrapadas Para inserir Esses personagens E colocar Esses personagens Interagindo E Também Transformando eles Em personagens Que eles não são Tipo O Ray tem Todo um histórico Desde Do Desde o Período Da segunda guerra Mundial Mas depois Na sociedade Da justiça E o novo Ray Que é esse Que a gente está Que a gente está Tendo contato Que apareceu Lá Para os anos Dois Para os anos Noventa Meados dos anos Noventa Que aqui Tirando a Característica Humana Dele Dele ser Dele ser Homossexual Parece também Que isso ainda não vai ser Tão trabalhado Isso é só Pano de fundo Para o personagem Tem aqui O átomo O antigo Electron Que vai ser uma referência Ao momento Onde o Onde o Electron Tinha desaparecido Do universo DC No No período Pós-Crisas Infinitas Terras E aí Tem um Um outro Personagem Um ajudante Dele Que vai ser O átomo Dessa Desse Supergrupo Enfim Ah E os vilões Os vilões Que aparecem Nessa segunda Edição Eles são Vilões Completamente Genéricos A gente tem até Um Um cara Que parece Magneto Inclusive Com as mesmas cores Tem um cara Que parece Uma mistura De mojo Com Doutor Octopus Então São referências A personagens Da Marvel E alguns São tão genéricos A maioria Nem tem fala Por exemplo Que Não dá nem Para identificar Qual que é a referência Que eles querem tomar É simplesmente Um grupo De pessoas Superpoderosas Que vem de outra Realidade Para servir De antagonista Para os personagens Para ter Para ter em quem Eles baterem Bem Não sei mais o que falar Sobre essa Essa liga da justiça Da América Eu sei que Para mim Vai ser bom Porque vai ser Uma revista A menos Para eu comprar Mês a mês E era uma Que eu estava Esperando E Para quem Não tem Tanto Não lê Há tanto tempo Talvez se divirta Com uma história Bem Bem Descompromissada Bem Se você não tenta Buscar referências É só uma história De ação Talvez Você pode Encontrar Algumas coisas Divertidas Eu acho que A liga da justiça América especial Ela é um pouco Mais interessante Ela funciona Como aqueles Origens secretas Que a gente Sempre teve Pelo menos Pós a crise Nas infinitas terras Tem várias Edições Das origens secretas Que vai contar Essa origem Do novo átomo Desde o momento Que o carinho Entrou Para Entrou Para a faculdade Conheceu O Ray Palmer No caso Ele é de Hong Kong Conta aqui A história Aqui Vai ser um dos Plots Eles Buscarem O Ray Palmer Que está perdido No microverso Aqui conta a história Da Da Vixen Que é uma Ela fugiu da África Quando era Quando era criança Fugiu de Zambese Do país Que estava sofrendo Por ditaduras E extrema violência Acabou se transformando Numa Numa modelo E ela tem E ela tem várias Várias ações sociais Pelo mundo Mas ações sociais Que são meio Questionáveis Assim como Alguns grandes atores Que tem ações sociais Pelo mundo Mas Elas existem Mesmo ou são Apenas pra Pra aparecer Na mídia A história Do Ray Como que ele ganhou Os poderes A mãe dele Que protegia ele Como se ele fosse Tivesse alergia A luz Por causa O pai dele Parece que teve Tem o mesmo poder E aí No momento De rebeldia Já adolescente Ele descobre Realmente Quais são os poderes Qual que era o problema E depois a mãe dele Desaparece Tem uma história Da Nevasca A Nevasca Que está passando Por um processo De readaptação Ela está Ela Desde Do esquadrão suicida Verso Liga da Justiça Que o Batman Resolveu Apoiar A Nevasca E esse Intuito Menos vilanesco Dela Isso é claro Que é reflexo Do seriado Do Flash Que a Caitlyn Não é uma vilã E está sempre Brigando com A própria personalidade É uma história É uma história boba Mas Quem não leu Muitas coisas Trabalha muito Com clichê Então quem já leu Muita Muita revista Já Teve contato Com muita história De Pessoas Presas Em redenção Não vai achar Tão interessante Mas quem leu Poucas Poucas histórias Com essa temática Ela é até legal Porque tem até Uma Uma interação Com a Amanda Waller Que faz de tudo Para não liberar A personagem E termina com Com a criação Dessa Liga da Justiça América O Batman Chamando Todas as pessoas Que ele queria Que fizesse parte Bem, é isso Liga da Justiça América Especial Tem essas historinhas Talvez seja interessante Liga da Justiça América A revista mensal Eu Eu acho Desnecessário Uma publicação Desnecessária Mais uma vez Eu sempre Volto a dizer Que eu acho legal Que a Panini publique E é bom Que a Panini publique Para a gente ter Essa decisão Do que é legal Do que não é Do que Da continuidade Do que não Mas Eu Não vou Não vou Continuar com Liga da Justiça da América Eu acho que o Steve Orlando Ele é Bem Meia boca Ele faz a história Todas essas histórias E todas Ele Não me surpreendeu Na verdade Ele trabalhou com clichês Da forma mais Rasa possível Então É A única vantagem Que eu vejo É que eu não vou Gastar mais 7,50 Mensalmente Para mais uma revista Mais uma revista mensal Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acharam Da Liga da Justiça da América Se vocês leram Se não leram Desses personagens E Bem A gente vai se falando Curta também O Chapéu do Presto No Facebook E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos E a gente vai se ver E a gente vai se ver